O meio de sobrevivência. O que a mídia prega e os políticos é de que a agricultura vai acabar com a terra indígena, com o povo indígena. Isso é maior balela, maior mentira que esses governantes vêm falando é exatamente para deixar um índio na pobreza, na miséria. Porque graças à agricultura, muitos povos indígenas têm como se sustentar. A mídia prega uma coisa, porque eles querem que a gente continue como 500 anos atrás. E outra coisa, um indígena já tem costume de plantar. Um indígena raiz já vem plantando há muitos anos para sustentar a sua família, para sustentar a sua aldeia. Isso é uma forma tradicional, inclusive. Daí vem um homem branco falando para a gente não plantar mais. É exatamente para ficar esperando as migalhas que o governo dá. Tem muitos indígenas que não gostam de trabalhar, ele se aceita somente receber algumas migalhas do governo. Enquanto muitos outros indígenas querem ter uma coisa maior. É exatamente para a gente não buscar mais a FUNAI, as SONGs, que vem manipulando nós há tantos anos. Vem falando que eles são nossos representantes, sendo que eles nunca nos representaram de fato. Um indígena, hoje, precisa participar, precisa acompanhar a evolução da sociedade. Acompanhar o progresso do país. Não podemos ficar para trás. Claro que tudo tem que ser discutido, tudo tem que ser falado com as comunidades. Eu sou a favor de que se faça agricultura familiar, monocultura, plantação em grande escala, dentro da terra indígena, para que o seu povo tenha a independência, a autonomia em todos os sentidos. Isso incomoda os governantes. A partir do momento que a gente anda com nossas próprias pernas, sem depender deles, aí eles se enfrentam absurdos. E pronuncia.